Fernando Mamed é outra lenda do atletismo português, nascido no Sporting Clube de Portugal. Campeão 20 vezes, a 30 de maio de 1981, bateu pela primeira vez o recorde da Europa dos 10 mil metros, mostrando uma enorme capacidade, colocando-o entre os melhores meio-fundistas mundiais. Com 15 mil espectadores a assistirem e aplaudirem, Mamed batia também pela primeira vez com o recorde europeu de atletismo numa pista portuguesa. O tempo de 27 minutos, 27 segundos, 7 décimos, tempo que foi superado por Carlos Lopes em Oslo, mas Fernando Mamed em Paris, 13 dias depois, voltava a ser o atleta mais rápido da Europa na distância. Fernando Mamed, natural de Beja, além de Jano, correu 20 anos para o Sporting, tendo ingressado no clube em 1968.